Música Lula na candidatura para o Presidente da República na Luz e Congresso, também o Estatuto do Partido Fretilin, por Dallan. Secretário-Jeral do Partido Fretilin, Maria Bin Amuda Al-Qatir, já está a declaração na Luz e Conferência da Imprensa e o Comitê Central Fretilin, que foi enviado em Portugal 5ª semana. Al-Qatiria-Teten, Francisco Guterres Lula na candidatura para o Presidente da República, lá se decidiu ler o Congresso, também o Estatuto do Partido Fretilin, por Dallan. Sem a declaração, que o Fretilin tem que decidir ler o Conferência. Sem a declaração, o Estatuto do Partido Fretilin está tudo claro, o Presidente Lula se não custa em cargo como o Presidente do Partido. Está tudo claro, o Presidente do Partido é que é o primeiro candidato para o Presidente da República. Lá precisa de conferência. E o secretário-geral, o líder, o órgão unipessoal, o avanço que é. Ex-primeiro-ministro, Nilar Antaredu, o Anhira Rona, candidato ao Presidente da República, Balon, a cara cria a crise. O que é o que é o candidato que o Fretilin apoia a declaração? O que é o que é o que é o dia? o dia, mas eu falo o candidato do selo, que a maior intenção é que ela se atugasse a crise, ela cria a crise. Não é o que é o candidato? O que é o presidente? O secretário-geral do Partido Federal, que é o candidato de Sira, o presidente da República, que é o período de instabilidade, e o rei laran, que é o povo, que é a paz, no estabilidade. Almerido Santos, erugai o Xemén. Almerido Santos,